Olá, dia 4 de janeiro de 2021. Já passámos o ano, já estamos esperançados que este novo ano nos traga boas notícias e que possamos sair deste cenário de pandemia. Ora, segunda-feira, este é o último episódio de Infância Renascida desta segunda série de programas incluídos no blog Poemas da Nonô e o poema que vos vou ler hoje intitula-se As Festas Vão Terminar. As festas vão terminar, já só faltam os reis, são magos, trazem presentes. Segue-se o frio gelado de janeiro, que dá vontade de hibernar e reger os dentes. Terminaram as festas, o pinheiro, o presépio e os efeitos vamos guardar? Passou tudo tão rápido, o pai natal desceu da chaminé, não o pude abraçar. Para o ano há mais, outras festas hão de vir, vá lá, não fiques triste, quero ver-te sorrir. São apenas efeitos, a festa continua, logo voltas a ser livre, podes ir brincar para a rua. Ora, é com esta mensagem de esperança que termino este episódio de Infância Renascida. Amanhã, terça-feira, ainda temos Poema de Amor. Vamos ver em qual das temáticas. Para já, despeço-me de todos. desejando um excelente ano de 2021, aliás, uma excelente vida. Regresso, dentro de em breve, durante o mês de Fevereiro. Vamos ver em que moldes. Até lá, ou até amanhã. Adiós.